Eu vivi e tantas coisas aprendi Mas ainda há um vazio eu sinto em mim Vou em desespero atrás de amor e paz Os meus sonhos ficarão para trás Tento abrir os olhos para enxergar E palavras de meus lábios expressar Mas é vão o meu esforço em tentar E sozinho ainda insisto em lutar E vão, Senhor Como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor Vem, Senhor Segura e firme a minha mão Não posso mais viver Sem que o meu Deus Abre-te em mim Minhas lágrimas Eu vejo em Seu olhar Em Seu coração está o meu coração Meus pecados Nas marcas de Suas mãos Por Seu manto Por Seu manto A dor e a culpa Cobertos estão Com a dor com teu coração Que a dor com a luz Tudo bem E os mereces gu empre Esto Não posso mais viver sem que o meu Deus abençoe Livre do pecado e da dor Hoje eu sou livre, já não sinto mais temor O meu vazio foi preenchido com a presença do Santo Espírito Nova vida tenho, pois Cristo me transformou Perdão Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor Vem Senhor Segure firme a minha mão Não posso mais viver sem que o meu Deus abençoe em mim Não posso mais viver sem que o meu Deus abençoe em mim Não posso mais viver sem que o meu Deus abençoe em mim Não posso mais viver sem que o meu Deus abençoe em mim Não posso mais viver sem que o meu Deus abençoe no AB negu